Beleza, pessoal? Eu sou Ezequiel do canal Modificando, na câmera tá Maitê. Oi! Gente, hoje a gente vai transformar um cabeçote de BF-161 ou BF-184 do Maverick 6 cilindros em um carburador, dois carburador ou três carburador. Aí a imaginação vai ser de vocês, né? Mas eu quero mostrar, gente, o cabeçote agora pra vocês. Só que antes disso, se não é inscrito no canal, aproveita aí, gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo e compartilha aí com seus amigos que agora a gente vai desvendar um mistério. Claro que, gente, já fizeram isso, não é nós que estamos inventando isso aqui, mas a gente vai fazer pra mostrar pra vocês. E está aqui o cabeçote. Lembrando, motor 2.6, Jeep Willys Rural, Jeep Ford 6 cilindros, motor do Maverick também, o cabeçote é igual, Itamaraty, aí saiu versões com coletor de admissão, saiu versões com dois carburador, saiu versões com admissão, com carburador duplo, não veio o caso. Esse nosso é este aqui que eu vou mostrar pra vocês agora. Olha aí, gente. Já está meio pré-desmontado aqui pra nós fazer a cirurgia. Um carburador corpo simples, que é o DFV228. Ele é um carburador bom até ele ficar ruim, mas ele é um carburador que funciona bem nesse motor. Olha só, gente. Então, esse aqui é o cabeçote do motor BF-161, 3000, do Maverick, 2600, o Willys 2600. É o mesmo cabeçote. Quem não conhece, gente, esse cabeçote, ele trabalha só com válvulas de admissão no cabeçote. As válvulas de escape ficam lá no bloco. Então, se a gente olhar aqui, aqui onde fica o guia da válvula, a gente tem seis furos correspondente aos seis cilindros, certo? Então, ele é um motor meio diferente, assim. Ele é um motor meio que concepção arcaica e... Ele é um motor, assim, da época dele, né? Em 1957, 1956, ele começou a aparecer. Então, ele era o motor da época. Esse aqui, se não me engano, é um 66, o ano dele, 66, 68, não tenho bem certeza. Mas, a princípio, é esse. Então, gente, tá aqui ele. Eu tirei os guias fora, porque esse aqui vai ser um cabeçote, tudo que dá pra esse motor, né? Então, a gente quer inventar uma coisinha aí diferente. Pra vocês entenderem, esse motor é assim, ó. Eu vou explicar pra vocês o que eu conheço ele antes de cortar, tá? Exatamente aqui no meio, que passa pelo meio dessas duas válvulas. Lá dentro tem um duto, que entra pra cá e sai um Y. A mesma coisa aqui, ó. E a mesma coisa aqui. Então, a gente tem três duto, que ele é um duto dividido pra dois, como fosse um Y. Então, tá aqui. Eu já sei que ele é assim, porque quem não viu no canal, lá nos vídeos pra trás, eu adaptei três bicos aqui no cabeçote. Não consegui fazer funcionar de imediato e eu tive que mudar meu projeto. Mas hoje eu descobri como eu consigo fazer funcionar esses bicos. Mas a gente vai chegar lá depois, outra hora. Aí eu vou mostrar pra vocês. Hoje eu vou usar aqueles bicos como bancada suplementar. Se eu não terminar esse aqui, né? E aí eu vou colocar esse aqui pra fazer um teste, né? Então, gente. Bem aqui nessa posição. Duto, duto e duto. Beleza. Aí ele sai um duto usando pra dois cilindros. Isso aqui é uma galeria de água, ó. Se vocês verem, não tem acesso à admissão, ó. É fechado? Aqui também. Então é fechado. Aqui tem uma passagem que sai vácuo aqui. Que aqui é a linha de vácuo dele. Que seria lá pro distribuidor, né? Originalmente. Então, agora o que a gente vai fazer aqui, gente? Eu vou virar aqui, ó. Desse jeito. Pra vocês entenderem o que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma cirurgia. Da seguinte maneira. Ó. Pegar esse alinhamento aqui, ó. E cortar aqui, ó. Tudo. Cortar. Partir fora. Isso aqui, gente. Bem antigamente. Eles faziam isso aqui. Se eu achar a imagem que eu recebi até de um seguidor do Instagram. Uma imagem de que eles faziam pra colocar três carburador. Que era top. A ideia é fazer meio semelhante. Só que aí eu não sei se eu vou usar três TBI. Ó. Isso aí já vou lançar pra vocês, ó. Não sei se eu vou fabricar três TBI. Pra colocar nesse cabeçote. Não sei se eu vou fazer uma dimissão e colocar uma TBI maiorzinha. E fazer os dutos. Também não sei. Mas a minha ideia era colocar três TBI pra ficar diferente. Mas vamos ver quando a gente chegar lá, né? Eu não posso dizer pra vocês com certeza que conforme eu vou abrindo aqui, eu tenho que ver como eu vou elaborar o fechamento dos dutos que vai aparecer. É isso que vocês vão cuidar agora. Então a gente já sabe que a gente vai passar a faca aqui, de fora a fora. Aqui por trás eu vou virar ele. O cabeçote é uma bigorna. É pesado. E aqui atrás a mesma coisa. Ó. Vamos no limite. Vou cortar um pouco sobrando, gente. Por quê? Porque depois eu vou prender ele na fresa. E vou fresar ele pra deixar ele bem plano. E aqui, logicamente, vai ser cortado nesse alinhamento aqui, ó. Ó. Mesma coisa lá no outro lado. Uma coisa até, gente. Como eu falei, ó. Pra quem não conhece esse motor, tá? Porque eu sei que tem muita gente que não conhece esse tipo de motor aqui. Eu vou botar junto só pra vocês verem aqui, ó. Até eu tenho uns upgrade pra fazer em questão de junta. Mas isso aí depois, quando eu chegar nessa parte, eu vou mostrar pra vocês. Vai demorar um pouquinho. Mas espere que vai ter. Ó. Pra quem não conhece, ó. Válvula de admissão. É uma baita de uma válvula. Essa aqui tá bem enferrujada, mas eu vou mostrar pra vocês, ó. É uma válvula de respeito. É uma válvula graúda. Válvula de admissão. E a válvula de escape, ela dá exatamente aqui, ó. Lá de baixo. Vocês entendem? Então, é válvula de admissão aqui e de escape vem ao contrário, assim, ó. E se esconde aqui, ó. Nessa parte. Então, aqui gera o escape. O lugar mais precário na junta desse motor, tá, gente? Um dos lugares mais precário é aqui, que fica muito próximo. E aqui é o lugar do fogo. O escape tá todo aqui. Então, esses lugares aqui são os mais precários de queimar. Esse aqui já tava quase queimando, ó. Essa junta aqui. E o outro lugar também é aqui. Só que aqui ainda é mais difícil de queimar que aqui. Tá? Aqui só se o cabeçote estiver floxo. Aí queima fácil. Mas aqui é fatal. Aqui é garantido que, olha. Não precisa muita coisa pra queimar aqui. Então, ele tem essa precariedade por causa desse formato desse cabeçote. Mas eu tenho algumas ideias pra junta aí. A gente andou estudando. Aí a gente vai fazer uma junta diferenciada aqui, que eu acho que vai ficar bem legal. Inspirado em motores de altíssima performance. Então, vocês esperam aí que vão criar alguma coisa aqui. E agora, gente. Vamos posicionar isso aqui pra mim cortar de um jeito que seja seguro. E ao mesmo tempo fácil. Pra mim lidar com a lixadeira. Eu vou usar uma esmerilhadeira aqui de nove polegadas. Pra cortar esse monstrinho aqui. Eu vou pegar e vou prender ele em pé aqui na moto. Acho que pra mim vai ser uma posição melhor. Aí eu corto ele de um lado. Se eu não conseguir transpassar ele, eu viro ele ao contrário. E corto pelo outro lado. Seja o que Deus quiser. Vamos se preparar. Gente, ó. Eu vou usar uma máscara, tá? Porque ferro fundido, ele larga muito pó. Então, a gente vai botar uma máscara aqui pra não ter ruim. Respirar isso aí. É ferro. Pó de ferro mesmo. E a Maitê vai se afastar um pouquinho. Vou botar a câmera no tripé. Pra acompanhar aqui. Vou botar uma câmera fixa. E não vou botar em time-lapse, viu? Vou cortar e vocês vão ver a real... A real dificuldade de cortar ele. Que eu acho que vai ser bem tranquilo. Então, vamos preparar aqui e vamos botar a mão na massa. Preparar. Apontar. E a mão na massa. Vamos lá. Tá de brincadeira? Olha aí, pessoal. Foi um golpe preciso. Golpe preciso. O corte não ficou muito, mas o golpe foi preciso. Mas estamos com margem para trabalhar depois na fresa. Olha aí, gente. Como é que é essa coisa? Esta coisa. Lembrando, né, gente? Uma coisa que eu não falei até. Esse motor, ele, o cabeçote, é o coletor de admissão. Por isso que ele é tão nojento de fazer qualquer alteração para ele melhorar. Como é que eu vou botar um Weber 40 aqui com uma boquinha dessa aqui? Então, agora vem isso para a gente trabalhar. Tenho várias ideias. Muitas ideias. Acredito, gente. Aquelas boquinhas que eu marquei aqui, está tudo certinho. Quer ver? Marquei os riscos aqui, boquinha aqui, risco aqui, boca aqui, risco aqui, boca aqui, ali é a mesma coisa. Essa parte, a gente já sabia que com uma câmera endoscópica, no nosso, a gente filmou isso uma vez. Então, a gente já sabia disso aqui. Então, está aqui o cabeçote cortado. Então, gente, o que a primeira ideia que a gente poderia fazer para melhorar? Como aqui a gente não consegue abrir, lembra? Eu já comentei isso aqui uma vez. Por exemplo, vamos pegar e abrir um bocão grande aqui, nesse carburador aqui, que vai melhorar. Ele vai arrastar mais combustível, vai ser mais top. A gente não tem muito espaço, gente. A gente vai invadir a galeria de água. Ah, poderia abrir uma boca maior, fazer uma camisa, igual eu fiz na parte dos bicos. Os bicos, por exemplo, eu furei aqui. Só que eu transpassei e fiz um tucho, que ele serve como uma camisa, para evitar que inunde de água a parte da admissão. E se a gente pensar em otimização, de eficiência volumétrica, o ar trabalhar aqui dentro, a velocidade do ar, para ele poder trabalhar e ter um fluxo bom. Esse motor, ele é totalmente na contramão. Aqui, como vocês podem ver, é canto vivo, é canto, canto, é cheio de cantinho, é uma galeria, é um duto quadrado, basicamente. Com um canto aqui, olha que loucura. É tudo na base do canto, mas não um canto de cantar, canto vivo. O que tem o melhorzinho em pouco é aqui, mas mesmo assim é ruim, olha. Então, o que a gente consegue fazer aqui, gente? Depois, quando eu trabalhar com ele na fresa ali, que em breve vocês vão ver, a minha ideia é aplanar aqui, ver como eu vou fixar uma base. Eu não quero meter solda nesse cabeçote, tá, gente? Tem muita gente que faz esse sistema e toca-lhe solda. Só que eu não quero tocar-lhe solda. Eu quero frezar ele aqui e fazer uma chapa para fazer o fechamento dos dutos. Tá, gente? A minha ideia é essa. Pontos aqui estratégicos, eu quero furar para mim conseguir botar um parafuso e prender a chapa. Aí vem a questão, gente. Não sei se vou colocar três TBI's, como eu falei para vocês, como o nosso tem injeção eletrônica, né? Uma full-tech. Eu tenho a opção de colocar três TBI's. Não seria muito difícil. Poderia pegar TBI de carro 1.0, por exemplo. Ia dar um fluxo perfeito. Então, tem essa opção de colocar aí o corpo de borboleta, três. Ou fazer um duto aqui, um pleno, por exemplo, para colocar uma boca só. Que nem a gente já tem ali no nosso. Que até, para vocês verem a diferença, aqui tem 42 milímetros, que é o pé do calibrador. A TBI que a gente usa lá, no nosso motor, tem 54. Ela já é bem maior. Só que o motor não consegue respirar. Então, fica meio complicado. Se a gente colocar um carburador aqui com uns borboletão, por exemplo. Duas borboletas de 40 milímetros. Isso aqui não vai conseguir respirar. Então, teria que fazer uma engenharia dessa forma. Ou, claro, né, gente? Como eu falei. Existe o cabeçote que já tem admissão aqui. Com seis dutos individuais. Top de verdade. Só que é muito raro de conseguir. Ninguém quis me dar nenhuma de presente. O quê? Não acredito. E para comprar, eles querem muito dinheiro. Então, não vale a pena. O que a gente tem bastante é esse tipo de cabeçote. Que esse aqui, eu ganhei ele no motor completo. Mas eu ganhei outro. Que é um vermelho que eu mostrei no Instagram. Que ele está lá no nosso motor. Que é o doador de peça. Barra, talvez, vai ser alguma coisa forte. Mas não veio o caso. Eu optei por cortar esse aqui. Que o estado desse aqui parecia estar um pouco mais corroído. Não que ele esteja ruim. Mas o outro está melhorzinho um pouco. Então, o outro eu deixei. Eu fazendo toda essa atualização aqui. Eu consigo transformar o outro. Com mais, talvez, alterações. O problema que eu tiver aqui, talvez eu modifique no outro. Não sei. Então, eu quero estudar bem esse aqui. Para mim, ir para a segunda opção. Tá bom? Eu acho que é isso aí, gente. Já consegui matar a curiosidade de muitas pessoas. Que tinham vontade de fazer isso aqui. E só tem aquele cabeçote deles. Que eles não podem estar mexendo. Correndo o risco de perder o cabeçote. Então, aqui vocês estão vendo como é que é. Em sequência, não necessariamente agora, especificamente. Mas num vídeo futuro. Eu vou prender ele na frezadora. Vou frezar ele. E vou ver como eu vou fazer aqui. Para prender com parafusos. Essa chapa toda aqui. Tá bom, gente? Então, vocês fiquem ligados. E acompanhem. Se inscreve no canal aí. Para não perder os vídeos novos. Que em breve está saindo esse do cabeçote. Todo o serviço de fresa que eu fizer e torno para esse cabeçote. Eu vou filmar para mostrar para vocês. Tá bom, gente? Fique ligado aí. Compartilhe o vídeo também. Que muitos têm curiosidade de um cabeçote tão diferente como esse. Tá bom, gente? Fique ligado. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho